Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, rei das carnes e premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? É uma médica hoje, pessoa extremamente conhecida. Nasceu no meu bairro, um bairro maravilhoso, que é o Alen Ponte. O pai dela e os tios tiveram, durante muito tempo, naquela época, não se falava nesses hipermercados, essas coisas, mas eles tiveram um mercado que tinha, tipo, você com os humanos, tinha tudo, supermercado dos Rosas era o nome. Agora você já matou a charla, não é? Ela é pediatra, é a doutora Ieda Neves Perreira. Tudo bem, né? Doutora Ieda, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em você ter aceito. Obrigada. Agradeço. Nasceu em que bairro ali de Solucaba? Nasci no Alen Ponte, né? Alen Ponte. Como nós todos. Comentando com você que a gente encontra cada vez mais gente do Alen Ponte. E nós nascemos todos ali. Nas mãos da... Na família de quantos irmãos? Somos três. Naquela época, os partos eram naturais. Tia Jacira, que passavam os dias, não sei se você lembra da Tia Jacira, mãe da Tia Zani, Esparto Govial. Ela era a parteira, amor de Sorocaba, oficial. E os partos eram em casa mesmo. Então, nascemos os três lá, Yaro, Cássio e eu. Em cima do Armazém dos Rosas, um dos primeiros, porque tinham outros, né? Tinha um na 7 de setembro. E um na geral carneiro, assim. É. E aquele era o primeiro. Nós nascemos ali em cima. Nós tínhamos uma casa super gostosa ali em cima. Embaixo tinha aquela entrada dos caminhões. Lá atrás... Do lado do Armazém, né? Isso. Lá atrás guardavam seus caminhões. E tinha a horta da minha avó portuguesa, que margeava o rio Sorocaba. Quando tinha enchente, a gente morria de medo. Aqueles boatos de que a light ia explodir. Lembra que tinha, sim. E que ia inundar o Sorocaba. Que ia inundar. A gente morria de medo que nós seríamos os primeiros, com certeza. Que era na beira do rio. A gente ia ficar só a torre da catedral. Pois é. Lembra daqueles boatos? Eu estava um pouco mais para cima, né? Também passamos. Eu me lembro de uma noite de me sentarem em cima, assim, de um balcão que minha mãe tinha cheia de plantas. E me colocarem um monte de corro, casaco, coberta, porque aquele dia a light ia arrebentar. E isso ficou, eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu me lembro perfeitamente da correria, por causa da light. Mas, graças a Deus, a light continua lá. Ainda agora temos pontado. E a casa continua lá até hoje, né? A casa continua, acho que moram alguns primos meus lá ainda. Você tem um primo que tem um negócio de festa, né? É, eu acho que ele ainda mora lá. Mas todos nós fomos andando, né? Os únicos que não trabalharam na firma fomos nós três. Nós três que fizemos medicina. Mas todos os outros continuaram trabalhando. Seus outros dois irmãos médicos, né? Tanto o Cássio como a Iara. O Cássio é nativo ainda, você e o Cássio. A Iara parou, né? Sim, a Iara parou. E eu e o Cássio trabalhando ainda. E conta uma coisa. Estudou em que escola lá? No Santos Colássica, que era a moda antigamente? No Biscônia? Onde foi? No Baltazar? Meu pai era um homem extremamente rígido e, assim, achava que, principalmente, as mulheres tinham que fazer faculdade, tinham que estudar. Ele detestava colégios particulares. Nós estudamos no Visconde de Porto Seguro. Quando entramos, já entramos alfabetizados, que ele alfabetizava a gente no colo. E, quando eu entrei, eu peguei a cartilha e li de cabo a rabo, porque adorava ler já naquela idade. E a dona Adiva Tanos, que foi a nossa professora de primeiro ano, que acho que também alfabetizou metade de Sorcaba, né? E nós estudamos lá. Depois, fui para o Estadão. E, aí, na oitava série atual, teve um exame pela primeira vez na vida para mudar para o colegial e eu quis mudar para o Getúlio Vargas, que, naquela ocasião, era o melhor colégio de Sorcaba. Graças a ele, eu entrei na faculdade sem cursinho, praticamente. Porque o Getúlio Vargas era fantástico. Então, estudei lá. Sempre em escola pública. Qual a formação do seu pai? Meu pai era aquela escola de comércio. Ele era, na verdade, ele era contador, economista, alguma coisa assim. E que visão, né? Na época, já de alfabetizar os filhos, dar um suporte. Ele era fanático, por isso. Ele lia muitíssimo e ele era a cabeça da firma, né? Ele é que não era de ficar, assim, ao vivo, mas ele é que administrava tudo. Ele era o mais quieto, mais fechadão. Não ficava à frente, né? Seus tios que ficavam, né? Os outros eram super conhecidos. De falantes, mas ele era o mais quieto e o mais... Depois de velho, ele e minha mãe fizeram um FAD. Porque daí ele queria dar um outro exemplo. Ele achava que todos os funcionários dele tinham que fazer faculdade. E a firma era aqui em cima, no final da General Caneiro. Não sei se você lembra. Tinha o arroz soltinho, tinha o tilar. O arroz soltinho era de vocês, né? Era nosso também. E a carinha rosa era de vocês também? Não, não, não. Era outra família. Tinha o arroz soltinho, o tilar e o escritório dele. E as meninas todas trabalhavam lá. Tinha umas seis ou sete meninas. Sob... Naquela época não se terceirizava nada, né? Então, o escritório era lá. O RH era lá. A contabilidade era lá. Tudo era lá. Nada era terceirizado. Então, tinha uma equipe de pedreiros, uma equipe que trabalhava nos supermercados, uma equipe que trabalhava nos escritórios. E ele achava que elas tinham que fazer faculdade também. Então, ele e minha mãe entraram na faculdade, na FAD, com 50 anos. Para incentivá-las. E todas elas são formadas. São minhas... Muitas são minhas amigas ainda. E o seu pai e sua mãe chegaram e se formaram? Ou, se formaram. Se formaram depois da Yara, mas se formaram. Depois da vida. Olha que legal. A Yara se formou, acho que em 71, se não me engano. Meu pai e minha mãe faziam FAD nessa época. Até para vocês era um incentivo, porque você, nessa época, estava lá na faculdade. Quando eu era criança, eles falavam para mim, não, você fique quieta, porque você é a única que não é universitária. Todos eram, menos eu. Eu não podia abrir a boca. Não tinha direito a voto. O Cássio já era universitário, a Yara e os dois. Só eu que não era. Ele era... Meu pai era uma pessoa muito engraçada. E daí, a sua infância ali naquele bairro, naquele carro, eu lembro da sua casa, daquela varanda que dava para a rua, né? É, você lembra que a gente brincava no carnaval com água gelada? Ou água gelada. E íamos todos de caminhão em cima do caminhão, dando banho em todo mundo. Era a única coisa que a gente fazia. Os meus primos iam dirigindo e a gente atrás, com aquele monte de bexiga cheia de água gelada, jogando água gelada nos outros. Você vê que... E vocês tiveram essa empresa, o seu pai e seus filhos, até pouco tempo, né? Sim, meu pai morreu em 89. Mas não conta agora, não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já, já. Bidu Casa e Acabamento Bidu Casa e Acabamento Agora em Santa Rosária, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento Nova loja em frente ao extra em Santa Rosária. Nova loja em frente ao extra em Santa Rosária. Estamos de volta com o programa Personalidade, aqui na sua local TV, canal 25. Nossa entrevistada de hoje, doutora Ieda. Doutora Ieda, como é que foi a juventude? Você já falou de uma série de coisas. Na sua época, o que era gostoso? Além do carnaval, daquela brincadeira que a gente fazia, aquelas coisas. Os bailinhos, ou estudava muito, ou tinha algum outro hobby que não fosse. Porque você tinha uma tia, que era a Linda, que tocava muito bem piano. O seu irmão Cássio é um exímio pianista, né? Tem um piano de cauda maravilhoso. Você chegava, tocou algum instrumento, ou não tinha aptidão para isso, ou não gostava disso. Qual era o seu lazer na adolescência? Olha, piano nunca fui muito fanática, não. Nós todos estudamos piano. A Yara e o Cássio estudaram muito mais. E eu, por azar, quando cheguei no oitavo ano, eu estava fazendo cursinho já junto com o terceiro colegial. Então, daí não pude continuar estudando piano. E quando eu entrei na medicina, não tinha piano na minha casa. E também daí parei. Parei de estudar, porque faculdade de medicina com piano não era um hobby. O Cássio não. O Cássio tem um piano como hobby e a Yara também. A Yara toca também. A Yara toca de ouvido muito bem. E o Cássio não. O Cássio toca mais clássico. Acho que na adolescência, até colegial, a gente tinha uma vida muito gostosa, né? Nós tínhamos uns sítios, não sei se você se lembra, ali na Avenida Ipanema. E nós fazíamos festas todo final de semana. Era na chácara de um, na chácara de outro. O Cássio gravava uns rolos de fita num gravador groundique do meu pai. Eu não sei se você lembra disso. Era um gravador que parecia um trombone, assim. Era um rolo enorme. E ele gravava músicas francesas, italianas. E cada final de semana tinha uma festa numa chácara diferente numa família. E era um grupo muito grande. Então, um ia na casa do outro, um nas garagens dos outros. E era isso que a gente fazia. Isso, um grupo de amigos de vocês. De amigos. Você tem uma noção de quantas pessoas iam numa festa nessa? Ah, não iam. Acho que mais que 30, 40. Era um grupo grande, hein? Meu primo Beto já namorava a Sônia Haddad. O Ronaldo começou a namorar a Lenin nestas festas. Uma amiga minha, muito daquela época, começou a namorar o noivo, o marido, o primeiro marido. Todos começaram a namorar nessas festas. E a gente estava sempre junto. Era na casa de um, na casa do outro. Os finais de semana iam mudando a chácara só. Mas a gente não fazia muito mais coisa que isso. Não tinha baile no Sorocaba Clube, frequentemente. Às vezes a gente saía a pé e subia a pé. Tiravam a sandália alta. Os homens tiravam o smoking, a gravata e subiam-nos a pé. Lembra do Sorocaba Clube? Eu morava nessa época já ali atrás do Fórum Velho. E todo mundo andava a pé na madrugada e ia embora para casa a pé. Não tinha assalto, não tinha nada. Nem precisava ir de carro. Nada. A gente ia de carro por causa da roupa, mas voltava a pé. Todo mundo junto. Que saudades. Era uma delícia, né? Era uma delícia. E na época do Carnaval dos Americanos? Também, nessa época. Nessa época, peguei. E você fez faculdade de Sorocaba? Não, não fiz. Naquela época, a gente era louco para ir embora da casa. E eu fiz terceiro colegial junto com o cursinho que depois virou objetivo. Que era do Samuel Tabacô e do... Dos caras. E dos caras e do chiro. Chamava Mendel Vestibulares. Eu fazia o cursinho à tarde, mudei o terceiro colegial para de noite, porque a noite era mais fácil. E o doutor Hugo Polo tinha prometido que ia reprovar todo mundo que fizesse cursinho. Então, eu tive que sair do municipal, porque ele não queria que a gente estudasse para o cursinho. Só para o terceiro colegial. Depois que eu saí do municipal, saiu um monte de gente atrás de mim. Fomos todos para o terceiro colegial noturno para conseguir o diploma. Olha a confusão. Aí, à tarde, a gente fazia esse Mendel Vestibulares, que foi o precursor do objetivo em Estorocá. E eu passei em três faculdades. Não passei em faculdades públicas, mas passei em três. Com esse terceiro colegial... Com esse colegial do municipal e o cursinho. E aí, eu estudava, fazia o cursinho à tarde, o colegial à noite, assistia o Jornal Internacional e estudava até as quatro e meia, cinco da manhã. Toda noite. Aí, passei. E quando foi o exame da PUC, eu fiz o exame em uma hora, chutei todo o resto e saí, porque eu não queria passar na PUC. Ah, você não queria ficar em Estorocá. Não queria passar na PUC. Você vê que coisa de anos 70. A gente era mesmo tapavirada. De opinião, né? E não queria fazer faculdade aqui de jeito nenhum. Me arrependo muito, porque a faculdade é uma coisa muito solitária, muito triste. Para mim, foi... Meu marido brinca que eu fui a única estudante de medicina que não aproveitou nada da faculdade. Por quê? Porque eu fui morar em Santos e meu pai teve a brilhante ideia de eu morar com o Cássio, que estava acabando a faculdade. Em Santos. Em Santos. E eu ficava muito sozinha, porque ele saía, ele dava plantão, ele tinha a vida dele. E eu nunca morei em república. Eu fiquei sozinha lá. E meu pai ia muito, final de semana, passava um mês, quando ele ficava muito estressado, com pressão alta. Mas eu acho que todo estudante deve morar numa república. Eu acho que faz bem pra... E eu nunca morei. Marei, acho que praticamente um ano, mais ou menos, com uma outra menina que também era, assim, super filha unha. Sabe aquela coisa de você ficar muito fechado? E isso me fez mal. Eu acho que eu fiquei muito sozinha na faculdade. Não gosto, nem nem gosto da faculdade. Não me lembro, assim, de ter ido em grandes festas, nem nada. Isso porque o seu irmão proibia, coibia, ou que você não tinha com quem ir nas festas? Na verdade, quem morava em república, as festas já aconteciam nas repúblicas, né? E eu entrei na faculdade e logo comecei a namorar. Também namorei até o quinto ano. Daí não adiantou a... Não saía. Namoro, prende um pouco também. Nossa, ele ia nas festas. Eu não. Mas era muito chato. E casou-se com ele? Não, não casei com ele, não. Acabei depois, no sexto ano, acabei conhecendo meu marido quando fui fazer residência em São Paulo. Internato. E quantos filhos? Uma filha só. Uma filha só. Daí foi fazer internato em São Paulo para fazer a residência? Para fazer a residência. Isto feito veio para Solucama em que ano, mais ou menos? Voltei em 82. Em 82. Então, eu fiquei fora um longo período. Eu sou pediatra. Eu fiz, em sexto ano, R1 e R2 em São Paulo, numa residência naquela época que chamava Residência do SUS, que eram hospitais grandes, no Heliópolis, no Brigadeiro. Era uma residência muito legal. E entrei na residência em janeiro e conheci o Celso em maio. Mas não conta agora. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de desistão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com personalidade aqui na sua local TV Canal 25. Nossa entrevistada de hoje, doutora Ieda. Doutora Ieda, e daí, em São Paulo, fazendo a residência, conheceu o marido? Sim. Em que ano? Em 79 conheci o Celso. E daí optou por ficar por lá ou veio para Sorocaba? Não, eu fiquei em São Paulo até terminar a residência. Nós ficamos juntos, não éramos casados, ele já era casado. E quando foi em 81 que eu estava começando o R2, eu fiquei grávida da minha filha. E naquela ocasião o Celso teve, assim, um ataque, porque ele não sabia como é que ele ia se arranjar. Com três filhos, seria o terceiro filho dele. Era médico também. Ele era meu preceptor, foi meu preceptor de pediatria. Era nove anos mais velho que eu, mas ele teve um tilt. Eu tinha 24 e ele 33. Foi uma paixão, assim, daquelas que não dá para... Não dá para explicar, cada altura é a sua, né? Exatamente. Às vezes, às vezes, a pessoa passa a vida sem ter, né? E ele tivemos a felicidade de ter. Mas causou uma série de problemas enormes para nós dois, porque ele, na época, não teve coragem de assumir, nem a mim, nem a minha filha, e não divorciou. Foi divorciar anos depois. Então, quando eu voltei a Sorocaba, eu voltei sozinha. E faço ideia, a confusão que foi, né? Você deve imaginar. Foi em 82 e meu pai não se conformava que eu tivesse um filho sem que ele assumisse. E eu não queria tirar o filho, de jeito nenhum. Então, foi uma fase difícil. Nasceu aquela coisa mais linda no mundo, que foi muito amiga da minha filha, da Débora, né? E eu tive a sorte de, depois de ter passado por essa fase muito difícil, uma fase que as minhas, meus parentes não podiam me visitar, porque todos tinham medo do meu pai, né? Ah, sim. Existia aquele respeito ao seu pai, né? E eu fiquei muito sozinha em São Paulo, de novo, porque... Até você voltou para São Paulo. Não, eu estava lá, né? Ah, estava lá, acabou não ouvindo. Eu estava no segundo ano de residência e pouquíssimas pessoas tinham a coragem de me visitar. Minha irmã, Yara. Yara. E duas tias só. O resto da família só conseguiu me ver quando meu pai mandou me chamar. Que acabou caindo na real e acabou te chamando e aceitando. Então, mas naquela época era tudo mais difícil, né, Daniel? Depois é que lançaram essa... Estamos a morrer. Esse eufemismo de produção independente, mas não era essa a ideia. Eu não tinha ideia de ter uma produção independente. Só que eu achava que ser pediatra e lidar com criança a vida inteira e não ter um filho, para mim era inconcebível. E naquela ocasião eu achava que eu só viveria com o Celso, só o resto da vida. Então, foi uma opção muito minha e muito difícil de tomar, mas... E que você tomou e assumiu e é uma menina maravilhosa. Eu a conheço, tenho o prazer, tive o prazer, tenho o prazer. Conviveu em casa, conviveu com minha filha. Ia muito no restaurante e gostava da minha comida, né? Adorávamos a sua comida, extremamente centrada, extremamente assim, tranquila. Teve a felicidade de conviver com muitas amigas, apesar de ter uma filha só. Eu andava com todas elas no carro. Ah, é só uma delícia, né? Quem não gosta, né? E cresceram juntas. Foi muito bom. Foi muito bom. Daí veio para Sorocaba, montou seu consultório aqui. Então, eu vim para Sorocaba... Há quantos anos você já está em Sorocaba com consultório? Em 82, o doutor Walter Leime dos Santos me convidou para entrar na Santa Casa. E lá eu fiquei 25 anos. 25 anos? 25 anos. Eu adorava enfermaria e pediatria e trabalhei muito tempo e com consultório. Agora que a vida está bem mais fácil, mas era uma época muito difícil. Porque eu ainda dava um plantão em São Paulo por semana. Com esse plantão, uma vez por semana, eu pagava aluguel. Naquela época, também as mulheres da minha época não aceitavam ajuda financeira, né? Era uma coisa... Uma independência. Eu me lembro que o Celso falou, se eu quisesse que ele ajudasse, que eu entrasse na justiça, eu falei, para ele, jamais, eu nunca vou entrar na justiça para receber pensão. Se você quiser dar, você dá. Se você não quiser, para mim, estou fora. E nunca recebi mesmo. Nunca. Mas hoje... É, hoje nós nos casamos, né? Depois de tantos anos. Você viu que a vida, que beleza, o que está escrito, né? É uma coisa, assim, muito esquisita, né? Tenho o prazer de conhecê-lo. Pois é. Mas nós... E hoje estão juntos, né? Nós ficamos 20 e tantos anos separados, sem ter noção um do outro. E ele se divorciou logo em seguida, mas não veio me procurar. E nem eu também o procurei. A Kel sempre soube que ela tinha um pai em São Paulo, nunca quis conhecê-lo. E nós tivemos, assim, a sorte de ter... Meu pai foi uma pessoa muito importante na vida dela, porque um pouco antes dela nascer, ele me mandou chamar em São Paulo. E eu vim e nunca mais. Ele assumiu a Kel, assim, como se fosse... Filha dela. Filha, não. Neta dela. Neta normal, como todos os outros. Ela se curtiu, né? E ela, por ser a última neta, ela abusava dele. Ela era caçula, ela era ligadíssima. Então, ele foi a figura paterna dela durante muito tempo. Se eu quiser, era uma pessoa humana. Ele é a dona... Gracinha. Gracinha. Nossa, amicíssima de uma mãe. Sim, amicíssima. Ida, nós ficaremos aqui horas e horas conversando, mas, infelizmente, o tempo é curto. Antes de encerrar, eu queria fazer um bate-bola com você. Em poucas palavras, eu queria que você... Deixa eu me ajudar aqui com o óculos aqui. Família. Família é tudo de bom, né? Eu acho. Sinto imensa falta, assim, de ter uma família mais próxima, mais irmãos, mais... Eu acho que nós não temos a família que minha mãe teve. Não temos. Sucesso. Sucesso? É ter um emprego que você goste, uma profissão que você goste. Emprego nem tanto, mas a profissão. Um momento inesquecível. Ah, tantos não. Olha, eu acho que quando o filho nasce é a melhor coisa do mundo. Neto, quando nasce é bom também, mas eu acho que filho é o melhor. Ídolo. Ídolo? Nossa, tantos, meu irmão. Não sei te dizer ídolo. Eu fui muito ligada no meu pai a vida inteira. Apesar de a gente ter ficado nesse período separado, ele não ter me entendido. Custou tempo para ele me entender. Mas ele acho que era meu ídolo, sim. Uma música. Nossa, tantas que eu adoro. Eu adoro o Roberto Carlos, né? Adoro os Beatles. Adoro música italiana. Não sei te dizer uma música, muito pouco. Uma viagem. Acho que para Portugal. Um sonho. A vida faz com que a gente vá tendo vários sonhos, né? Eu acho. A gente vai mudando os sonhos durante a vida. Atualmente eu estou querendo muito uma casa no campo, aqui em Sorocaba, para encher de netos. Encher não, porque vou ter o segundo agora. Mas acho que vão ficar só nos dois. Mas cachorros e plantas e passarinhos. Porque eu estou morando muito no centro. Não gosto, não. Quem é Ieda? Quem é Ieda? Eu acho que eu sou uma mulher muito típica da minha geração. Eu trabalhei bastante, bastante mesmo. Fui muito feliz. Alguns períodos não. Mas sempre procurei ser feliz. E a gente acaba chegando à conclusão que não precisa procurar tanto, assim, né? A felicidade um dia acaba chegando sem tanto estresse. E precisa ter um pouco, né? Para ser feliz. Precisa ter pouco, sim. Eu acho que procurei muita paz também, durante muito tempo. Primeiro, acho que você adquire a paz. Depois vem a felicidade. Na sequência. Tenho amigos sensacionais. Tive amigos que me ajudaram muito, 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 muito. Uma irmã maravilhosa. A minha mãe ainda é viva. Lúcida. Ajudou demais na criação da Raquel. Assim, em termos de dar um plantão, ficar com ela o tempo todo. Nós ficamos muito unidas depois que o meu pai morreu. Era um trio. Ela, a Raquel e eu. Muito bom. Esta é a doutora Ieda Neves Ferreira. Grande mãe, grande filha, grande amiga, grande profissional e uma grande personalidade. Você assistiu o programa Personalidade. Um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Rei das Carnes e Premodiza.